Inácio, eu gostaria de saber de você, diante de todo o cenário que a gente está vivendo, Campina Grande está experimentando uma fuga dos seus habitantes. A gente está formando muitos talentos em Campina Grande, a gente tem valorosas universidades, mas infelizmente as pessoas estão perdendo a esperança de continuar trabalhando em Campina Grande. Isso tem me chocado e me provocado muita reflexão, estudo e escutativa das entidades. Eu quero saber o que você, enquanto prefeito, poderia fazer para evitar com que isso continue acontecendo. 90 segundos. Candidato André, lamentavelmente nós estamos presenciando e vendo ao longo do tempo a evasão de jovens quando sai da universidade, quando termina o curso técnico, que temos uma escola aqui muito bem equipada do governo federal aqui em Campina Grande, por falta de oportunidade. Eu quero lembrar você que Campina Grande já teve diversos ciclos de geração de emprego e renda. Eu posso citar dois. O ciclo do algodão, o ciclo do sisal, que trouxe muita riqueza para Campina Grande. Hoje, infelizmente, acabou-se esse ciclo. Mas eu quero dizer a você, candidato André, que essa atual gestão, inclusive o prefeito Bruno, tem copiado no meu plano de governo, a minha ideia de trazer um porto seco para cá. O porto seco nada mais é do que trazer grandes indústrias para a nossa cidade e gerar emprego e renda. Isso será um terceiro ciclo que Inácio Falcão, quando prefeito, vai trazer para Campina Grande. Então você, morador de Campina Grande, você jovem que está terminando o seu curso, você vai ter a oportunidade na minha gestão. Vocês que fazem a universidade, vamos fazer parceria com as universidades de Campina Grande, dando, aplicando uma bolsa para quem quer contribuir com a nossa gestão. A nossa gestão, candidato André, será pautada de geração de emprego e renda, e acima de tudo, dialogando com a sociedade e dando oportunidade àqueles que realmente precisam. Prefeito Inácio Falcão, será pautado na sua gestão como diálogo. Réplica, 45 segundos. Campina parou de atrair indústrias, Campina parou de trazer salários de qualidade, por uma razão muito simples, porque não há projeto industrial para Campina Grande, porque não há projeto econômico para Campina Grande. Essa cidade tem inúmeras potencialidades. O porto seco é apenas uma delas, que depende de estudo técnico. Não é só a pessoa querer fazer. Mas, para que a cidade volte a se desenvolver, é preciso que haja um prefeito que entenda quais são essas necessidades. A gente tem que recuperar a nossa logística. Nenhuma indústria vem para Campina Grande sem logística. E é por isso que eu, André, que em quatro meses e meio, atraí uma montadora de motos elétricas para Campina Grande, um centro de distribuição de ar-condicionados, que participei ativamente, destravando o imóvel da IC, gerando 10 mil empregos, peço a você, vote 12, vote no peito e na raça, é voto de graça. Tréplica em 45 segundos. Pois é, candidato. Essa atual gestão é pautada por fake news. A eleição que estamos encerrando o ciclo do Bruno Cunha Lima, o prefeito atual dessa cidade, por enquanto, prometeu uma montadora de veículos aqui para Campina Grande. E eu, como morador de Campina Grande, como representante legal e legítimo dessa cidade, na Assembleia Legislativa, eu ainda estou esperando o primeiro parafuso dessa montadora de veículos, que foi prometido na eleição de 2020. Nós estamos esperando, a população está esperando. Então, eu tenho sempre dito que essa gestão, 100%, ela é pautada por fake news. É na saúde, é na educação, é na mobilidade urbana, é na geração de emprego e renda. Na minha gestão, vamos tratar você com seriedade. Candidato Inácio, permanece. Convido o André para votar.